Olá pessoal, meu nome é Jéssica, sou nutricionista e vim aqui hoje dividir com vocês um pouquinho da importância do uso de suplementos alimentares. Suplementos alimentares são na maioria das vezes vitaminas, minerais, aminoácidos, ômegas que complementam a nossa alimentação no dia a dia. No ritmo de vida em que vivemos, perdemos muitos nutrientes com o estresse, a falta de tempo para o preparo ideal de uma alimentação saudável, a falta do consumo de frutas, verduras e legumes, faz com que no fim do dia nós não consigamos atingir a recomendação diária necessária dessas vitaminas. Aí entra a importância do uso do suplemento alimentar. Bom, já falamos um pouco de nutrição, agora vamos falar um pouco da Akiva, que é uma empresa nacional que produz os melhores e mais conceituados produtos naturais, com instalações modernas e seguras, um rigoroso controle de qualidade desde a seleção de matérias-primas até o produto final. E usem suas formulações, produtos nacionais e importados de altíssima qualidade e confiabilidade, que é um dos grandes diferenciais da Akiva. Além disso, possui registro da Anvisa e Ministério da Agricultura em todos os produtos. Associado a uma alimentação balanceada e um estilo de vida saudável, o uso de produtos e suplementos alimentares naturais proporcionam uma maior qualidade de vida, saúde e bem-estar, complementando as necessidades diárias. Portanto, lembre-se, consumir alimentos e produtos naturais promove ao organismo um equilíbrio que reflete no corpo, mente e, consequentemente, na saúde. E produtos naturais de qualidade é Akiva.